Também estou muito feliz, se eu for esperar a tosa acabar, irmãos, eu não venho não, porque parece que não quer acabar, mas em nome de Jesus vai passar. Eu quero deixar uma reflexão aqui, no livro de Apocalipse, Glória a Deus, Aleluia, capítulo 1, versículo 4 até 8. Aleluia, Jesus, capítulo 1 de Apocalipse, do 4 ao 8. Aleluia, Jesus, a dedicação às sete igrejas da Ásia. João, a sete igreja que está na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que é, e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo que é fiel, testemunha o primogênito dos mortos, o príncipe e rei da terra. Aquele que nos ama em seu sangue nos lavou e dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. E Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo ouro verá até mesmo os que transpassaram a todas as tribos da terra, se levantarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Essa palavra é para nós. Porque o Espírito Santo de Deus, que revelou essa mensagem para João. Porque o livro de Apocalipse, irmãos, é o resumo de todas as coisas. É o fim e as promessas de uma terra que nós vamos morar, se nós ficarmos fiel até o fim. Aleluia. Minha mãe hoje diz, pastor, que está com saudade do Senhor. Meu pai disse, aquele ano que vem aqui, foi, é gente muito boa. Então, nós temos um pastor para nos guiar. Como disse o pastor, essa epidemia não é nossa. Mas é cumprimento da palavra. E o que nós devemos fazer, irmão? Figiar e orar sem cessão. Porque tudo que tem de acontecer, de cumprir, ninguém vai evitar. Senão Deus. Mas ele não vai fazer isso, porque ele tem pressa de buscar um povo que está preparado para morar com ele. E essa revelação aqui, irmãos, ele nos fez sacerdote para Deus. Deus, pai, e a ele glória e poder para todo o sempre. Então, Deus nos escolheu para fazer uma diferença. Mesmo que estamos pouco, mas com ele nós somos mais que vencedores. Não vamos desanimar, não. Vamos pegar firme em casa, onde quer que esteja. Porque o Senhor faz presença em todos os lugares. Ele está recebendo a nossa adoração, nosso louvor, porque ele fez de nós sacerdote e povo seu. Por que, irmãos? Porque é onde que eu estou? Se eu tiver comunhão com Deus, irmão, Deus está comigo. Aleluia, Jesus. Eu quero testificar algo que aconteceu. Eu acho que foi sábado. Eu estava ali na minha irmã, jogando ela a mexer com o corpo. E minha sobrinha disse que ia pôr umas musas, porque dia 12 é aniversário dela. E eu disse, falei assim, você vai escolher coisa que agrada a Deus. Porque ela, irmão, é conhecedor da palavra. Meu sobrinho. Porque os meus filhos e os meus sobrinhos, quando os nasceram, minha mãe já era evangélica. E minha mãe toda a vida levou os netos para a igreja. A palavra do Senhor diz que ensina a criança no caminho que deve andar. Que mais tarde, se desviar, ela vai voltar. Mas nós não devemos deixar que as crianças que estão ao nosso redor, aprendam a coisa que não agrada a Deus. Porque a criança, quando ela nasce, ela não sabe de nada. Ela tem que ser ensinada. E aí eu fui mostrar um rino de criança, de aniversário. E ela falou que é bom, música da Xuxa. Eu não tenho nada contra, mas temos é que orar. Mas eu disse, então eu não vou. Aí ela falou, não tinha, então eu vou colocar as músicas que a senhora escolheu. Porque, irmão, se nós deixar, infelizmente, nós não vamos parar. Mas o que nós podemos pregar o evangelho até a nossa família. Foi por isso que Deus nos escolheu. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Aleluia, Jesus.